Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco. Vou falar agora para você o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas. Observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário. Faça o milagre acontecer através do seu potencial. Fale para você mesmo, eu confio no meu poder. Eu confio no meu poder. Tenha um dia incrível, meu ser de luz. Manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição. Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Edilaine, Fátima, Deda Silva. Audacia Araújo, Maria Madalena, Gustavo Alberg. Para vocês, meu ser de luz, gratidão. Vem comigo, horóscopo do dia. Gêmeos, horóscopo do dia para o signo de gêmeo, meu ser de luz iluminado. Meu cristalzinho no que depender da lua, que segue firme em ares, seu lado sonhador fica ainda mais forte hoje. Você pode se interessar por algo mais desafiador. Inclusive no trabalho, mas agir sozinho nem sempre é melhor saída. Por isso, junte força com colegas e procure convencer quem ainda não embarcou totalmente nas suas ideias. Lu e Vênus trocam o like à tarde. A cooperação, a solidariedade serão a chave para conquistar o sucesso. Em tudo que fizer, mesmo trabalho, procure pensar bem no próximo. As estrelas indigam que você terá um contato virtual com amigos e pode se dar bem na conquista com a ajuda deles. Uma amizade tem boa chance de evoluir para algo mais romântico. Em sintonia com o mozão, tem tudo para crescer e fortalecer a convivência. Valorize tudo o que vocês têm em comum e já construíram juntos. Geminiano, palpite do dia. 1441,77. A cor é preto e a compatibilidade amorosa é com ares, leão, virgem e capricórnio. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp tá na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto